Como vou viver sem um caramba pra correr pro Cadillac Quero consertar meu Cadillac Usaram os tempos da Jovem Guarda, né não? Olha, tem alguém aí na internet Na internet não, alguém aí, deixa eu ver quem é Ah, é o Mauro Brugge, tá todo invocado o Mauro Brugge Tá parecendo assim aquele cara, né? Da luz vermelha, deixa eu ver DJ Mauro Brugge Pagode Carrinhos e banda Tá chegando a hora de ir a pé Vai ser sexta-feira agora Sim, mas vai ter tudo isso aí Vai ter esses juízes tudinho É mesmo? Na bela dona A bela dona, rapaz Ah, vem cá A entrada fria, até que hora? Entrada fria? Até que hora? Até as nove da noite todo mundo entra sem pagar Depois começa lá Porque o Mauro Brugge precisa mostrar o seu talento aí Com o pagode da galera do Carlinho e banda Então você já sabe, viu? Sexta-feira ajei disso daí Olha, eu quero abrir Eu quero abrir um parêntese aqui Pra mandar um abraço A toda essa gente bonita Essas pessoas que fazem a nossa Ambev A nossa Ambev Que hoje já tem o nosso novo comandante do setor comercial O nosso querido Fraçom Fraçom é uma pessoa que tem falado conosco Com a voz bem entuada Cheio de vida E acreditando que tudo realmente vai bombar Né não? E o Fraçom Ele tem uma matéria que eu mandei ontem Vamos ver aqui por gentileza Olha aí, ó Bem aqui, ó Olha, vem aqui, ó Que é do lado aqui, ó Aí, ó Uma história real Veja bem, ó Solta o VT Solta aí, ó É chegado O dia da mandioca passou Mas a gente continua comemorando, ó Porque a mandioca que faz a magnífica Também ajuda no sustento de muitos agricultores do interior do nosso Maranhão Esse vídeo, esse vídeo, bem aí, é sobre isso Dá o orgulho danado Ver que a magnífica é uma cerveja que alegra Quem bebe dá esperança para quem ajuda a produzir Magnífica O dia da mandioca Até que eu concluí Onde eles plantam sonhos Olha aí, ó O agricultor é aquele cidadão das mãos calejadas Que usa chapéu para se livrar da chuva e do sol Magnífica Se tu não vai querer Hoje tu não vai querer sair de boca, né Magnífica do Maranhão Um abraço ao meu amigo Frazão O comercial Ao querido rádio do marketing A Débora Ao meu amigo Fernando Vamos mostrar o VT da magnífica? Porque a magnífica Cada dia mais Uma coisa nossa Prata da casa, Frazão Grande abraço Viva a Ambev, cara A magnífica é nossa do Maranhão Ninguém toma Ninguém tira É nossa Tem gente que valoriza o que é de fora Eu vim brindar o que existe de melhor nesse Maranhão A gente daqui Eu sou invocada que nem tu Feita por quem é dessa terra Que gosta de cerveja gelada Com a garrafa suada Igual maranhense trabalhador Pode marocar à vontade Eu cheguei com certo Eu sou Magnífica do Maranhão Refrescante e saborosa Nascida e criada aqui Beba com maderação